A grande preocupação agora também está com a região metropolitana, porque aquele desastre, todo mundo embaixo d'água, lá os pequenos, médios mercados, mini mercados, grandes supermercados que foram atingidos, isso vai trazer um prejuízo econômico, porque quem comprou mercadorias uma semana antes, 15 dias antes, e o boleto tá pra vencer, ou venceu na semana passada, vai vencer nessa semana, vai vencer na semana que vem, da indústria fornecedora, seja de suínos, seja de aves, ou a própria indústria de bovinos, então vai ter um impacto econômico muito forte nos fornecedores de proteína pra essas regiões metropolitanas, e nós sabemos que nesses bairros grandes que foram atingidos em Porto Alegre, Canoas, enfim, tudo que tá embaixo d'água lá, o pessoal perdeu tudo, então isso vai trazer pro fornecedor da proteína de qualquer uma delas, também prejuízos enormes, em função de que o pessoal não vai ter como pagar esse pedido, e vai pagar de que jeito, se não vendeu, perdeu tudo e etc. Então, pra indústria local, aqui pro comércio local, a região metropolitana, que é o grande consumidor da proteína do Rio Grande, e as outras regiões do estado que não teve problema, tudo bem, mas lá nós sabemos que a fumila e o grande volume que é fornecido, então isso vai trazer um aperto muito forte aí pras indústrias, principalmente as pequenas, médias aí, é que vão sentir de uma forma maior, não que as grandes não sintam, mas só que elas têm alguma capacidade a mais de superar isso, mas é preocupante realmente essa questão econômica mais local, mais pontual aqui.